Olá, eu me chamo Carla Pereira, estou como representante do Núcleo Amazonas da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. A rede chegou aqui em 2017, mas só foi em 2019 que o Núcleo foi formado. Antes de falar um pouco das atividades do Núcleo, eu gostaria de falar da aprendizagem criativa, que é um produto de um processo exploratório. E diferentemente dos sistemas de ensino na vida acadêmica que utilizam o método de transmissão de ensino no jardim de infância, a aprendizagem criativa é adquirida por meio da conduta ativa de crianças ao interagir e se conectar com o mundo, principalmente se for uma conexão divertida. A aprendizagem criativa é pautada em quatro P's, projetos, pensar brincando, paixão e paz. Então, com base nessa introdução, eu gostaria de falar um pouco das atividades do Núcleo. Em agosto de 2019, o Núcleo realizou uma atividade chamada Aldeia Criativa. Essa atividade tem como objetivo levar o conhecimento da aprendizagem criativa, só que por meio de uma ação muito mão na massa, fazendo com que o participante tenha um momento de reflexão e pense na sua comunidade. Além também de entender e perceber o que ele gostaria de ver e conviver. Pensando em soluções, pensando em novas propostas, trazendo um pouco do seu conhecimento, trazendo um pouco da sua vivência e colocando nessa construção em conjunto. A Aldeia Criativa é uma atividade bem interessante porque ela consegue trabalhar com diferentes percepções por ser uma atividade em equipe. A atividade do Aldeia Criativa foi realizada realizada com pessoas de diferentes idades e de diferentes profissões. Trabalhamos com materiais que você pode ter em casa, materiais reciclados, tintas, juntamente com componentes eletrônicos. Tudo isso para mostrar que a Criativa pode ser feita com recursos muito acessíveis. Uma outra atividade que nós realizamos também foi dentro do Bosque da Ciência com crianças. Nós convidamos as crianças a compartilhar algo que foi significativo no processo de conhecimento do Bosque. Então, elas eram convidadas por meio de alguma ação criativa a compartilhar essa informação, esse conteúdo, essa imagem, essa experiência por meio de um desenho, por exemplo. E depois, essas crianças conversavam entre si e explicavam o motivo por que aquele desenho era tão importante, tão significativo e marcou aquela experiência de vida dentro do Bosque da Ciência. Atualmente, o Núcleo está realizando rodas de conversa online por conta da pandemia. Então, nós juntamos diferentes temáticas e diferentes profissionais entusiastas discutem sobre isso. Então, essas são as atividades do Núcleo Amazonas da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Muito obrigada pelo espaço.